Um Natal especial e cheio de atividades é o que acontece no Centro de Aprendizagem Integral, o CAES, em Santa Cruz de Minas, que participa pela primeira vez do projeto Natal Real. Durante todo o mês de dezembro, mais de 100 crianças desenvolvem trabalhos pedagógicos para juntos construírem um Natal mais solidário. Nós estamos dentro do projeto Natal Real, que é desenvolvido desde 2013 em Santa Cruz. Esse ano, com a parceria da educação, nós fizemos com nossos 100 alunos aqui trabalhos voluntários, trabalhos voltados para a solidariedade e várias ações no município. É uma forma de estar mostrando para os meninos a importância de respeitar gerações passadas, de valorizar o que eles ganham. É o que a gente está mostrando aqui o ano em todo com as oficinas e reproduzindo no Natal essa importância toda de dar um pouco do que a gente tem. Então, é muito interessante que eles estão vendo o pouco que eles têm, eles dividem. Então, é sensibilizá-los, o motivo é esse, sensibilizar para ajudar o próximo. Com o projeto, os alunos puderam levar o trabalho do CAES para toda a comunidade. Dentre as atividades desenvolvidas, estão a entrega de cestas básicas e visitas a albergues. Dentro dessas ações, nós fizemos visitas ao albergue, ao asilo Tiradentes e entrega de cestas para 10 famílias aqui de Santa Cruz de Minas. E também nós temos a amostra que nós vamos desenvolver essa semana com todos os trabalhos do tempo integral. E mais, culminando com o projeto, a gente tem uma ceia de Natal para os alunos essa semana. A gente atende 100 crianças, alunos de primeiro ou nono ano. Então, a gente não tem a condição ainda de atender a comunidade. Quando a gente desenvolve esse tipo de ação, a gente traz a comunidade para mais próximo, né? E reconhece também o trabalho, porque aí eles vão ver as oficinas que são desenvolvidas e também essa parte de generosidade. Então, é uma forma de você estar aproximando a família, a comunidade ao projeto do CAES. O CAES foi inaugurado em 2014 e, desde então, atende alunos da Escola Municipal Professora Luzia Ferreira, promovendo educação e inclusão social. A gente tem, em média, 20 oficinas por semana. Então, oficinas que passam por teatro, dança, música, artesanato, esporte. Os alunos, eles estudam num horário na Escola Municipal e frequentam aqui. Então, a turma da manhã, de 1º ao 5º, estuda na escola, vem para cá às 11h30, tem o almoço, tem quatro oficinas por dia e, depois, às 4 horas, eles vão embora. Então, assim, é uma forma de você reforçar a aprendizagem deles na escola e enriquecer o currículo deles. Então, assim, é uma forma de você reforçar a aprendizagem deles.